A Casa Familiar Rural de Chopinzinho existe desde 1993. Funciona em parceria com o Departamento de Educação Profissional e o município de Chopinzinho, através da Secretaria de Educação. Desde o dia 12 de agosto, a professora Tatiane de Assis passou a ser a coordenadora da casa. Estou muito feliz, porque eu percebo que a administração abraçou essa causa, abraçou a casa, vestiu a camisa e eu tenho essa estrutura, que eu consigo trabalhar, eu tenho certeza que eu vou conseguir dar o melhor de mim pela casa, pelos alunos, com o objetivo sempre de trazer mais alunos para casa. A outra novidade é que a casa passará por várias melhorias. Já foi feita a pintura interna. As aulas presenciais estão acontecendo conforme protocolo de segurança, obedecendo o distanciamento entre professores e estudantes. A Casa Familiar Rural oferta o ensino médio, curso técnico em agropecuária. A importância da Casa Familiar Rural é no momento que a agricultura familiar tem que ter uma ênfase especial, um cuidado especial. A gente sempre preocupado com a sucessão familiar dos pequenos produtores, pequenos agricultores. Então, a Casa Familiar vem de encontro a esse objetivo. As atividades presenciais seguem o modelo da pedagogia de alternância. O objetivo principal da Casa Familiar Rural é colocar para eles a importância que eles tenham nas propriedades. Ficar na propriedade, os professores aqui da casa acompanham esses alunos, eles estudam, têm a parte teórica. E uma semana eles ficam na casa, uma semana eles ficam nas suas propriedades, junto com seus técnicos, seus professores, aperfeiçoando a teoria com a prática.